Olá, boa tarde. Bom dia, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, então vamos cumprimentar com o seu horário. Então, sabemos que ainda estamos vivendo em uma pandemia. Por sinal, dessa vez está muito grave. Como desde o início nós trabalhamos com a confecção de máscara, nós vemos o uso incorreto da máscara. Já falamos em outro vídeo. Então, hoje, não adianta só você usar uma máscara e sair com ela fora do nariz ou até mesmo fora da boca. Não, não. Porque você pode ser infectado por alguém que está perto de você ou você pode estar já infectado e transmitir o vírus para alguém. Você pode ser assintomático e você transmite esse vírus sem saber porque você está usando uma máscara incorreta. O certo é você tomar todas as precauções. Ou seja, você lavar suas mãos com água, sabão, quando você usa o álcool em gel. Quando sair em casa, como depende do que é o seu trabalho. Eu uso o álcool em gel aqui porque eu trabalho em confecção, já recebo clientes. Então, eu uso o álcool em gel sempre. Uso a máscara. Quando eu saio, eu levo meu vídeo de álcool e uso a máscara. Eu guardo a minha máscara dentro de um saquinho. Ela agora está aqui porque eu vou dizer para vocês como usar. Então, eu uso um saquinho. Ao tirar do saquinho, eu pego os dois elásticos e eu coloco um nessa orelha. Minha máscara é grande. Ela cobre o meu nariz, cobre a minha boca. Ela fecha todo o meu rosto. Ela vai me proteger de alguém que vai tossir e espirrar perto de mim. E ela vai proteger quem está perto de mim. Se eu, por acaso, estiver com o vírus sem saber, eu posso transmitir para alguém. Mas eu, estando com a minha máscara nessa posição que eu coloquei, eu não vou transmitir o vírus para ninguém. Nem vou, como eu não vou cumprimentar alguém com a peso de mão, nem com abraço. Então, eu estou no meu lugar, o distanciamento social diz que é um metro e meio de pessoas a pessoas. Então, se eu estiver usando a minha máscara corretamente, eu vou ficar protegida. Então, é isso. Um abraço a todos vocês que estão vendo esse vídeo. Seja no YouTube, seja no Facebook ou seja no Instagram. Mas, um abraço grande para vocês. Siga-nos nosso canal no YouTube. Também nosso canal no Instagram e no Facebook. Então, um abraço a todos. Fiquem com Deus e que Deus nos proteja, nos livre deste tão terrível mal.